O curso de Letras Libras foi criado em 2015 na UFPR e é um dos poucos no Brasil ofertado em universidade pública. A solenidade foi marcada pela exaltação do momento histórico para a comunidade surda, como destacou o professor do curso e homenageado Jefferson de Jesus. Hoje é um início, é um começo de vai olharmos para trás, lá no ano de 2009, e também porque iniciou aqui a educação de estantes de curso de Letras Libras, o qual dentro da Universidade Federal do Paraná. Os formandos receberam o diploma de bacharel das mãos do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, que fez questão não só de estar presente, mas de conferir o grau sinalizando em Libras. Para o reitor, a inclusão é um aspecto muito importante para a UFPR e a formatura dos estudantes deve ser comemorada. A outorga do grau com a linguagem de Libras. Tive que aprender, aprendi, e acho que isso tem que ser muito simbólico para mostrar que a universidade e esses formandos de hoje estão na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma racionalidade.